A primeira versão do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil foi apresentada na Câmara de Vereadores de Montenegro. O plano segue as diretrizes nacionais e estaduais, e a ideia é ouvir também a comunidade. Quem está por dentro das questões da violência sexual sabe que Montenegro é uma das cidades com grande índice de violência sexual contra crianças e adolescentes. Sendo necessária uma efetiva ação do poder público. Então, a partir de janeiro, nós reativamos o grupo da violência, e esse grupo trabalha com a prevenção. E buscando informações a nível de estado de país, há plano, tanto nacional quanto estadual, de enfrentamento à violência sexual. Então, nós precisamos também montar um plano aqui na nossa cidade, claro que baseado esse plano foi no plano estadual, no plano nacional, para que nós consigamos trabalhar a prevenção, e que não ocorra tantos casos assim como estão acontecendo em Montenegro hoje. O plano, baseado em seis eixos, foi elaborado com a participação de diversas entidades, como a Central Única das Favelas, a CUFA, e o Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS, Municipal. Esses seis eixos, dentre eles, estão a análise da demanda. A gente precisa entender qual é o perfil dessas pessoas que são violentadas, que são abusadas. Tem também o eixo da responsabilização e comunicação social. A gente precisa envolver a comunidade para dar prosseguimento ao plano. Tem também o eixo de responsabilização dos atores sociais, no sentido de se comunicar melhor entre si, os setores da Prefeitura, entre si e com a sociedade, para que a coisa funcione. Porque, antes de tudo, é preciso ter união. E é o que está acontecendo nesse momento. Os profissionais estão conseguindo se unir e estão conseguindo ter uma boa comunicação para que a gente faça o plano andar. Para o presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, Marcos Gehlen, o plano representa um avanço importante no combate à violência de jovens e crianças. Nós participamos do primeiro embrião de um grupo intersetorial de enfrentamento à violência sexual ao infanto-juvenil, lá nos idos de 2006, 2007. Então, lá se vão dez anos, uma década de discussões, de trabalho, com idas e vindas. E, neste dia, com este grupo que se debruçou sobre o tema e hoje apresenta para a comunidade um plano municipal de enfrentamento nesta área, é muito gratificante para a gente poder estar participando disso tudo. Obrigado. 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 Obrigado.